Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Família, só anunciar pra vocês que estamos de volta com a nova parceria no canal, que é a Nest Store, cara, uma loja de compra e vendas de skins 100% segura, cara, com 16 anos de experiência aí no mercado e 9 anos só de CS naquele jeitão e centenas de milhares de negociações feitas. A Nest não tá de brincadeira não, meu filho, daquele naipe. Pagamento via Pix, imediato e sem taxa. Cara, ela tá oferecendo a melhor porcentagem de avaliação do mercado, filho, naquele pique. Pra quem for comprar na loja, cara, é só usar o cupom TARU naquele jeitão que você vai ganhar aquele desconto selvagem na sua compra, fechou? E pra galera que estiver interessada em vender também. Na hora que você for vender, cara, indica aí que veio por mim na sua venda e tudo e você vai ganhar um bônus na sua avaliação e eles pagam melhor ainda, entendeu? Vale lembrar que quem vender na Nest Store também participa do sorteio mensal naquele jeitão, tropa. Então, se você for comprar, cara, usa o nosso cupom na sua compra lá pra ganhar aquele desconto e se você for vender, avisa lá. Olha, eu vim pelo TARU naquele naipão cheio com dois pés na porta. E não se esquece de chegar lá no Twitter lá, tirar print de tudo e marcar tanto eu quanto a Nest lá naquele jeitão pra ganhar um salve. E ganhar um salve no vídeo aqui também, fechou? Usa o nosso cupom lá, família, ou então clica no link da descrição naquele jeitão, fechou? Mano do céu! Essa não tem como não bater, não, velho. Essa não tem como não bater, velho. Bora, 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 bora. Nossa, ó, você tá doido, velho. Essa aqui vai bater, essa aqui vai bater. Aí, ó, ideia genial, filho, ó, lancei. Lancei a brava, filho. Lancei aqui na Parimétrica aquela múltipla que vai deixar o pai rico. Toma, meu filho, ó. A múltipla selvagem. E é o seguinte, vou lançar aqui cinquentão. Cinquentão pra lançar quanto? Trinta e nove mil reais, filho. Chega no pai. Já chega você também com dois pés na porta. Clica no link da descrição do vídeo aí. Cria sua conta lá na Parimétrica. Chega somando que você vai ganhar 100% de bônus do seu depósito de até mil e quinhentos reais. Fechou, rapaziada? Clica no link aí e brota e convoca naquele pi. Vamos começar mais um vídeo cabuloso. Ganhar do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal aí pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos. Bora abrir duro e vamos ficar gostoso. Vamos mostrar pra vocês a importância de usar a coisa mais importante do CS, que é o minimapa. Por que que é importante, cara? Por quê? Eu vou chegar pegando aquele pezinho na varanda aqui, tá ligado? Nossa, tem uns farelo aqui no meu hosped. Ó, o cara rushou meio, peguei informação. Meio não tem ninguém, pode ter escuro baixo. Tá dominando o fundo lá. Ó, ele pegou info. Fica ligado que pode ter cara pro escuro. Ó, tá rolando o maior pagodão. Tem cara pro escuro, escutei barulho. Pro fundo, na verdade. Vamos chegar aqui, olha. E vamos beitar tudo. Deixa o parceiro jogar ali. Não tem como vir barando, o laranja tá lá, olha. Olha a importância do minimapa. C4 tá ali, rolando o pagodão. Eu vou beitar tudo. Vamos abrir. Beleza, o cara voltou. Beleza, tem um cara aqui, ó. Vamos chegar matando, ó. Isso, gente. Viu como é que eu pego aqui de graça? Rolou o pagode, olhei pro mapa, pagodinho no azeite. Galera, é muito da hora o minimapa, cara. O minimapa você pode usar ele pra poder saber onde é que seu time tá dominando a região. Você pode usar ele pra beitar os amigos, igual eu beitei, tá ligado? Você pode pegar a informação toda. Não tá rolando nada na sua tela, olha pro mapa, tá ligado? Olha bastante pro mapa. Não tem scout? Filhinho, tá de sacanagem. Vamos dominar esse meio aqui. Nada meio, olha lá, olha. Pode ser escuro baixo. O moleque dominou o fundo lá. Tá ligeiro, ó. Não tá explotando no mapa, mas tá rolando tiro. Limpeu escuro cima, não tem ninguém. Vamos voltar. Pode ter meio, olha. Ó, tem um cara meio. Meio, muito. Tá ligado? Vamos abrir, vamos matar. Vamos matar o cara aqui, meu filho. Que eu tomei o cara aqui e sai vazado. Aqui nós ignoramos, rapaziada. Vamos voltar pra B aqui. Ah, ele tá sem base, tá sem nada essa conta. Tá toda desconfigurada. Olha lá, o teu opa rolamó. O cara vai pegar a costas, olha. Pegou costas, vai pegar mais um. Boa. Beleza. O outro cara. Beleza, aí, ó. Viu como é que eu pego a informação privilegiada com o minimapa? O minimapa, mano, dá pra você dar gostoso. Dá pra você fazer o que você quiser, só. Mas tá cheio de skin, cara. É a conta do filhinho, né, Zé? O filhinho é milionário. Ó, vamos dominar aquele fundo aqui? Vou de costas. Esperar bug. Se enviar não veio. Bug a uma. E vamos abrir, né? Porque o verde já abriu, olha. E o verde fez o bagulho mais torto que o meu olho. Olha aí, esse cara. O cara... Eu achei que ele ia voltar, mano. Eu pinei, eu pinei. Ó, rapaziada. Arrubando um pagode ali, hein. Parada, barulho. Beleza. O mais baixo é o nível, o mais difícil fica, mano. Olha lá, o outro. A C4 tá espontada. Eita, só porrada, filho. Ó, os moleques tá demorando pra jogar, cara. A chance dele dar volta a varanda é muito grande, porque ele deu o tiro de graça. Ele não deu a cara, entendeu? Ah, ele não deu a volta. Então ele tá pra base. Deve estar na boca já, olha. Pelo tempo. Ué. Entendi, não. Ele não tem tempo. Ó, ele demorou muito pra jogar, tá ligado? Então não daria pra ele voltar e papum, tá ligado? Mas beleza, vamos lá. Ah, tá explicado. Nossa, a CC tá alta pra c... Por isso que eu tô... Ah lá, a água tá gostosinha, hein. É por isso que eu tô estranhando, mas tem uma coisa errada nessa habilidade aqui. Eu deve que eu tô resetando aí. Ó, não viu ninguém, rapaziada. Ninguém exportou. Meu time tá dominando fundo. Ó, tem cara fundo. Vamos gravar aqui, esperar alguém... Smocou, mas vaza. Fazer uma hã no pé dos caras. Beleza. Galera, smokou, rotaciona, guys. Não fica parado não olhando smoke não, tá? Vai, meu filho. Agir do pagode aí, irmão. Ó, já reposicionamos naquele jeitão. Ficar cravado aqui um tempinho e esperar os caras jogarem. Não tá rolando domínio. Eu leio o minimapa. Vi que o B tá tranquilo. Ó, o cara falou meio. Beleza. Ó, tem cara subindo na varanda. Vou jogar bem certinho, tropa. Vamos smokar aqui pra poder impedir os caras. Agora vai ganhar um tempo, tá ligado? Tem dois pra varanda. Tem um na gorda e tem um na varanda. Eu não vi no mapa, mas eu escutei. Vamos escutar o cara abrindo. Ó, morreu meio. Beleza. Tem mais dois. Fica ligeiro aqui. Olha lá, o C4 tá meio, mas eu não vou rodar ainda porque pode ter varanda. A chance tem cara aqui é dois palitos. Tá ligado? Olha lá, ó. Escuro baixo é o bom. Aqui é um tiro e vaza. Um tiro e vaza, tá ligado? Aí é um tiro e vaza. O outro cara tá lá, olha. Ele foi espontado. Vamos voltar. Não tem ninguém, tropa. Aqui o meu parceiro dominou tudo, ó. Não tem ninguém. Olha lá, ó. O outro cara pode estar no escuro porque ele não jogou. Nossa, ele tá na direita do meio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha ali, agora não tem como ter AWP não, tropa. Então eu vou abrir aqui. Beleza, ninguém. Vamos ver se alguém abre aqui. Mas o meu cara agora é errado. Então vamos abusar disso. O fundo tá dominado. Esse cara é maluco jogando. He. Eu vou rotacionar agora pra varanda. Porque o meu parceiro tá avançado, olha. E o moleque tá dominando o fundo. É, só que tá caindo a B. Beleza, vamos criar. Parei um. Passou dois. Passou dois. É ligeiro que tem mais dois ainda. Só cravar aqui, ó. Que isso, mano? O cara tá abrindo, está infando. Maluco isso. Ô, esse CES tá... Boa. Tem mais dois bombs. Tem esse cara do bomb e tem o cara da porta. Então, vamos fazer uma moto-avel aqui no... No B.J. Nossa senhora. O cara tá escondido, beitando. Cara, eu não ia imaginar o cara nem... Tem que ver se... Como eu matei o parceiro dele, teoricamente ele é PT aberto, entendeu? Aí ele ficou escondido. Que sacanagem, cara. Nada meio, beleza. Vamos gravar aqui de novo, né? Todo round. Ninguém do meu time foi fundo, guys. Então, eu dominar fundo é dois palitos. Ó, o moleque da última vez, ele passou pulando. Agora ele passou reto. Maluquice. Jesus amado. Ó, tem domínio total, mas a brecha é no escuro. No fundo, quer dizer. Fazer uma gain no cara aqui. Deixa eu pegar aqui o desgraça. E nem me explique. Ó, o cara vai subir, né? Beleza, tropa. Só punindo, olha. C4 caiu. Tá ligado? Fazer uma moto. Tá difícil, hein? Ó, o cara tá avançando varando. Espera o contato dele. Ó, o contatinho dele lá joga. É isso, tropa. Espera o contatinho dele. Eu sei que o moleque não tava em cima porque o cara já avançou, tá ligado? Espera o contatinho e demorou demais, mas eu busco. É igual eu falo, rapaziada. É o seguinte, o CS tem que ser assim. Se o moleque não vem, eu vou. Tá ligado? E você viu que eu peguei aqui na direita, rotacionei pra esquerda. Eu fiquei mudando posições, cara. Pra nós, não parece que a posição é muito nossa, mudou muito. Mas na tela do inimigo, muda pra c... Entendeu? Ó, vamos lá. Vamos abrir dura nesse fundo aqui. Vamos dar firme. Virando na porta pra não ficar cego. Pegamos. Bora pegar uma pra poder abrir. Já morreu o cara meio, tá ligado? Morreu o nosso time no meio. Eu vou dominar aqui, tropa. O cara queimou, olha. Queimou alguém. Beleza. Fica ligeiro. Tem varanda. Eu escutei varanda. Eu vou esmocar esse fundo aqui pra rotacionar a varanda. Tá ligado? O cara fez uma otome lá. Vamos, vamos rotacionar aqui. Pegamos. E fica ligeiro com o fundo. Porque tinha cara fundo. Aí é f... Vai tomar banho, seu peito. Deitação da de... Que isso, senhor? Vai ter sido bombear aí logo. Ignoro o cara. Aí, tropa. Ele tá perdendo muita oportunidade agora, hein? Nossa. No pagodinho aqui, ó. Se fosse eu, comi o bombe. Mas... Demorou demais, Zé. Perdeu. Isso aqui não ganha roja nem f... Tô falando pra você. Tô falando pra você. Galera, o CS não é jogo pra gente lerda. Vou falar essa linguagem mesmo. Não tô nem se ofender a galera. Olha lá, olha lá. Ele escutou o cara na varanda. Ele sabe que o outro tá no bombe. Por que ele tá no shift ainda? O cara até falou, você viu? Olha lá que demora pra jogar. Cara, o pessoal... É porque, tipo assim, a pessoa não masteria essa mecânica do jogo, olha. Pinou o primeiro tiro porque atirou correndo. E que pega? A galera não masteriza a mecânica do jogo e os fundamentos. Aí, tipo assim, ele não raciocina. Olha, escutei um cara na varanda. O outro tava no bombe, então não tem ninguém. Eu posso acelerar e matar o cara, entendeu? É uma linha... Tem que... Mano, é muita coisa ao mesmo tempo, tá ligado? Mas tem que masterizar o que você não pode pensar mais, mano. Que é a mecânica do jogo. Vamos avançar aqui. Ó, tem escuro baixo, tropa. Olha lá na bela, ó. Pegamos o meio, beleza. Ficar ligeiro. Vamos ficar mantendo aqui, ó. Que o cara tá entrando na bela, olha. O V está recuado e o moleque tá na boca do B, entendeu? Ficar ligeiro que o nosso time, ele não tem domínio de espaço nenhum. Esse aqui ele tá quebrado, mano. Pode ter fundo. Porque o moleque tá jogando muito recuado. Beleza. Pegamos e vazamos. E ficar ligeiro agora que esse cara comeu sozinho. Pra ter fundo é dois palitos, tropa. Dá aquela estreifada. Beleza. Vamos dominar o fundo na caladinha? Entra, passou a varanda. Beleza, passou a varanda. Pegamos a varanda. Não, deve ter fundo. Varanda o último. Beleza. Cara, essa butterfly dá skill, mano. Ela dá skill, hein? Ela dá skill. Copa, não tem como ter alp lá agora. Vou picar meio, tá ligado? Bora. Vamos chegar com dois pés na porta. Tem como ter alp sim. O que que você tá de alp, irmão? Como? Você tá vendendo tudo pra ter dinheiro? Como que você tem dinheiro pra cofar essa bagaça, irmão? Olha lá. O pássaro tá de desert eagle. Como que você tem alp? Como? Mas tá de boa, mano. Importante é isso. Eu não sei qual que é o esquema que ele tá mexendo, mas eu quero. Nossa senhora. O amarelo tá perdidaço de catupiriza. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, nada. É por isso que eu falo, rapaziada. Vocês querem que uma coisa na vida de vocês dê certo? Critique. É só você criticar que dá certo. Mano, eu quero que o meu irmão vinga, mano. Ele vai pra Harvard. Você critica ele. Fala, você não vai não, nem foda. Aí vai dar certo. Aqui é uma posição boa. Mostrando o curso, hein? Ó, meu parceiro dormindo escuro baixo. Aqui é bom, tropa. Entrou já. Entrou aberto, olha lá. Olha o que o foda, né? O que é que ele pega? Vamos tentar bater essa ponta aqui. Deve ter caído na base, mano. Não faz sentido. Vamos roxar a costa, tropa. Meu Deus, topa. Pnei o cara. Um fundo. Dois fundos, foda. Ai. Deu certo, deu certo, deu certo. Boa, p***a. É isso. Vamos. Ah, moleque. Agora eu vou pegar aquela posição quebrada na varanda aqui, né? Tá ligado, ó. Ó. Meu Deus do céu. Que movimentação feia. Eu sou um gordo. Mas eu sou gordo. Vamos pegar a tropa. Ai. Ó, morreu no fundo lá. Vamos chegar só, mano. Fica ligeiro aqui. Como morreu no escuro. Já vou pegar aqui pra poder pegar o ângulo pra mim. E a galera não ficar enchendo o saco. Um, Zé. Um, Zé. Cara, isso que é CS de qualidade, rapaziada. Tem um moleque fazendo um Ent de 12 e não a D2 pulando. E ele me dá uma bala. Isso que é um CS de qualidade. Aí, tropa. Você viu que eu... Ó, eu banguei aquela fundo lá pra poder pegar o fundo pra mim. Porque aquela bug não é pra cegar os caras. É pra poder impedir os caras de ruxar e eu pegar a posição pra mim, tá ligado? Bugzinha cretina, filho. Na Kenaip. Se tiver Alper ali, eu vou dar gostoso. Mentira, mano. Será que é informação pra nós? Nada, boa. Aqui, ó. Esse aqui é o ângulo. É aqui, você tem que... É aqui que pina. Mano, esse smoke tá mais alto aqui do meu olho, irmão. Vamos parar com esse Brigid Johnson aí? Preconcrito com o V. O Zé. Ó, vamos pegar um off-angle aqui, porque o cara tá ruxando a varanda. Olha o inf do cara, mais fake do meu olho. Muito obrigado pela bug, irmão. Sério, você joga demais, mano. Você joga demais, mano. Muito obrigado pela bug, laranja. Opa, vai quatro fundo aí, mano. Quatro fundo, eu vou fazer um lurker meio aqui. Pode confiar no lurker do pai. Safado, safado. Bora, então. Safadinho no azeite, Zé. De quem que eu sou, cara? Vamos lá, tropa. O time vai... Ruxa meio, tá? Ruxa meio. Aqui, ó, tropa. Pegar esse menor aqui pra ele não fazer bagunça com o nosso time. Opa, ruxa... Beleza, vamos chegar somando aqui. Boa. Matou. Tem outro meio. Botava meio, matou todo mundo. Só pelo mapa. Beleza. O CS não pode ficar parado, tropa. Tem que ficar sambando de um lado pro outro. Tá rico, taruto? Nada. A conta é do filim, cara. O filim me emprestou pra gravar aquele conteúdo maneiro aqui. Uai, tem skin, tem tudo, né, Zé? Eu cheguei com dois pãs na porta, né? Vamos fazer uma antena B? Eu vou ensinar pra vocês como é que vocês ruxam no catupiry, Zé. Eu acho que vai dar certo, tropa. Confia. Tem um cara meio, explotou. Beleza. Morreu fazendo bomba. Joga de tiro. Vamos rasgar aqui? Porque eu tô antecipando, ó. Já vou mudar de posição pra poder eu surpreender. A comunicação do cara é que ruxou B. Já tô aqui já, surpreendendo como sempre. Beleza. Pode ter meia, porque o meu time não deu cria. E não tem fundo. E não tem meu time fundo. Então pode ter fundo. Tá ligado? Vou dar uma limpar em tudo aqui. Tem um moleque lá no meio atirando. E tem um varanda. Vamos rasgar? Vamos rasgar, tropa? Boa, c******o. Vamos, tropa! Entra e frega na B. Muito bom, rapaziada. Poupei na esquerda, porque eu entro pra direita. O cara... E olha que legal dessa pop. Se o cara olhar pra mim, ele fica cego. E morre. Se ele virar, eu mato ele de costas. Gostosinho na azeite. E o cara forçou, tá ligado? Então eu vou fazer outro enter na B aqui gostosinho. Meu time tá indo pelo B. Fica ligeiro. Vamos ver se dá certo. Poupei aqui na direita, ó. Olha tudo. Já sai limpando. Ninguém. Puxa em meio mesmo. Olha lá, o minimapa. Vamos chegar somando? Vou puxar a faca na mão, tá? Porque tá todo mundo lá já. Puxei faca. Eu vou ignorar tudo, ó. De faca. Se liga. Olha como é que a informação é privilegiada. Viu? Aí deve tá outra aqui. Ah, explotou. Beleza, viu? Informação privilegiada. Minimapa, rapaziada. Minimapa. Olha pro minimapa. Dá se for aqui. Caro, quando você vai me chamar pro bar, cara? Uai, mano. Só se for pra tomar refrigerante, que eu não bebo cerveja. Aí, tropa. Vou ensinar você a dar um pique meio bem gostoso, ó. Ó. Estura baixo um. Pegamos. Aí, ó. Já baga fundo pros caras lá, ó. Tem um no fundo. Tem um moleque que eu tinha no meio. Vou fazer uma granada no cara lá, pra ver se eu consigo matar. Aí, eu vou matar, ó. Tem mais um. Tem mais um. Espotou. Boa. É, tem dois. Fica ligeiro que eu vou focar nesse e esquecer o outro. Vamos antecipar aqui, que a Molotov me ajuda. Pra ganhar posição. Pegamos. O outro cara tava aqui. Tá aqui na porta, aqui, se pá. Não, ele tava no... Ele tava no meio, deve ter... Ó. Puxa. Ele vai vir, ele vai vir. Cadê? Eu vou entregar, viu? Sério mesmo, eu vou entregar a paçoca. Só vai, pai. Você mata esse cara, velho. Vou entregar nada não, zé. 27 barra 7. Passamos aquela dica selvagem, viu? A importância do minimapa. Galera, eu sei que pra mim, usar o minimapa é mais fácil. Porque eu consigo olhar pro jogo e pro minimapa ao mesmo tempo. Então, rapaziada, qualquer coisa, é só vocês entortarem o olho de vocês, fechou? Tchau.